Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, neste vídeo aqui tá, eu vou estar falando de uma matéria que eu vi do Claudinei Oliveira falando sobre alguns jogadores do esporte, cara, me assustou, eu não ia nem gravar vídeo hoje mais, sinceramente, eu disse ó, vou terminar o dia hoje, fiz uma live no meio dia, fiz um vídeo mais cedo não quero trazer nenhum outro assunto não, mas meu amigo, essa matéria que eu li, se o Claudinei realmente fizer o que tá nessa matéria, meu amigo aí eu já desisto, eu já desisto, fecha a conta e passa a régua, não tem condição, não tem condição Claudinei Oliveira, não tem condição de você fazer isso eu vou estar falando pra vocês aqui o que de fato ele pode fazer, que pode prejudicar ainda mais o que já está prejudicado dentro do esporte Recife vou estar falando do lateral direito Eduardo, que fez a apresentação dele no esporte, cara, emocionou o que ele falou realmente, foi tocante, foi forte aí, é um cara que merece ter muito sucesso e vou estar falando de dois desfalques confirmados que o esporte ele terá pro jogo de amanhã contra o Ituano inclusive o esporte já viajou, vou estar falando tudo isso pra vocês aqui, só quero pedir pra você o seguinte, cara, não tá inscrito aqui clica no botão de se inscrever e deixe teu like, que aqui é conteúdo todo dia, meu amigo é pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, live, corneteiros, bate-bola, tudo do esporte então pra você não perder nada, pra você ficar por dentro de tudo, papo sério, pra você ficar atualizado de tudo clica no botão de se inscrever, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo aqui não são inscritos no canal, cara então realmente, às vezes, eu trouxe uma informação semana passada, aí o cara vê um vídeo hoje e me pergunta Luna, isso aqui é verdade? Pô, já faz uma semana que aconteceu então clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar o canal a continuar crescendo você que já tá comigo sempre aqui, tamo junto, obrigado demais pela moral e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar do lateral Eduardo dos dois desfalques do esporte confirmados já pro jogo de amanhã e também vamos falar dessa loucura aí que eu espero que o Claudinho Oliveira não faça de jeito nenhum bora lá meu amigo, primeiro vamos falar do lateral Eduardo cara, quem acompanha realmente o canal aqui sabe que eu já falei isso o lateral Eduardo, que foi contratado pelo esporte, que foi oficializado semana passada foi apresentado hoje e já viajou, já vai estar à disposição do Claudinho Oliveira pra enfrentar o Ituano, amanhã às 7 horas da noite, lá em São Paulo ele deu uma entrevista, cara, que realmente me deixou com muita vontade de torcer pra que a passagem dele dê certo aqui você que não sabe, o Eduardo teve um tumor muito grave com relação a um problema que ele teve ali teve um tumor, precisou parar a carreira e depois ele novamente, quando se recuperou, voltou novamente teve um outro tumor que prejudicou ainda mais a carreira dele e agora de fato ele tá voltando a jogar bola tem dois lados, a gente vai ter que ter muita paciência porque o Eduardo ainda não disputou uma partida completa esse ano então de fato vai ser aquele jogador que eu até contava ele como titular mas tendo essa informação agora, cara, é um jogador que aos poucos vai precisar ali realmente vai compor elenco, essa aqui é a verdade não vai poder ser aquele jogador nesse momento ainda que o esporte possa de fato utilizar todas as partidas então de fato ele falou uma história muito bacana falou que realmente é o momento de recomeçar ele quer recomeçar no esporte, escolheu o esporte então vou torcer muito pra que o Eduardo dê certo é até um bom jogador de qualidade, com muita ofensividade mas esse jogador especificamente a gente vai ter que ter paciência pra que ele possa se recuperar mas eu vou torcer pra que dê muito certo a carreira do Eduardo aqui no esporte Recife o esporte tem dois desfalques pro jogo de amanhã, tá? esses dois desfalques já estão confirmados o primeiro desfalque é o Ronaldo Henrique o Ronaldo Henrique que inclusive há três partidas atrás mas ele vinha sendo titular, ele foi titular nas últimas três das últimas partidas não na última partida ele já não foi há duas partidas atrás fora essa, você entendeu, né? então ele foi titular só que de fato esse jogador ele não conseguiu se recuperar da lesão que ele sofreu e não viajou inclusive não foi relacionado pro jogo contra o Ituano que pra mim é um grave problema, tá? porque o Ronaldo pra mim seria o reserva imediato do esporte porque o esporte e os dois volantes pra mim é o Blas e o Fabinho então o Ronaldo seria aquele jogador ali reserva imediato porque os outros de fato não convencem o William Oliveira entra não convence Bruno Matias entra não convence então de fato esse jogador ele vinha evoluindo é uma pena que ele não seja relacionado que ele não tenha viajado com o elenco e o outro jogador é o Ezequiel mas esse realmente ali apesar de não, eu não tô torcendo pra que o cara não se recupere longe de mim mas é um jogador que de fato a gente não conta tanto com esse jogador no esporte porque é um jogador que não rendeu essa aqui é a verdade não deu ali realmente canja dentro desse time do esporte não produziu não fez uma sobra pro Everton lateral que tá mal inclusive também mas mesmo assim ele mal é muito titular na frente do Ezequiel que não vem rendendo demais então Ezequiel é esse jogador que também não viajou tá fora do jogo, né? e por falar em Ezequiel por falar em Ezequiel é onde de fato eu quero falar saiu uma matéria hoje que eu vou colocar pra vocês lerem aí que foi no Esportes DP que é Diário de Pernambuco Esportes Diário de Pernambuco que falou o seguinte sem desistir de ninguém Claudinei tem desafio de recuperar atletas rejeitado pelo esporte cara só esse tema já diz tudo mas eu quero ler essa matéria com vocês Everton Felipe Thiago Lopes até o artilheiro do time Luciano Juba foram vaiados nas últimas partidas na última partida na ilha diante do Criciúma ele fala aqui a matéria, né? tentando se reaproximar da luta do G4 o esporte vive um clima dividido entre o incentivo e a cobrança vinda das arquibancadas da ilha no último jogo, por exemplo no empate com Criciúma jogadores como Everton Felipe Thiago Lopes e até o artilheiro do time Luciano Juba foram vaiados foram alvos de vaia e pressão elevada teve nada de elevado teve nada de elevado logo de cara aqui pelo amor de Deus, né Diário? não teve nada de elevado pelos rubro-negros um cenário que serve mas como um desafio para o técnico Claudio de Oliveira administrar o elenco aí ele falou o seguinte a gente percebe no jogo a cobrança do torcedor um pouco mais em cima de A ou B o que é natural, né? se a gente pegar o Thiago Lopes aqui, meu amigo que não rende nada e se a gente pegar o Everton Felipe o Búfalo o Kaique o Jaderson o Denner realmente eles tem que ter uma pressão em cima desses jogadores, né Claudinei? pelo amor de Deus nós entendemos e isso é normal em qualquer clube mas temos que dar moral ao jogador dar força procurar que o jogador se recupere cara, primeiro eu até respirei fundo aqui Claudinei pelo amor de Deus não me invente de colocar titular novamente cara Thiago Lopes não me invente de colocar Everton Felipe Ezequiel esses jogadores eles não renderam no esporte pelo amor de Deus não entre nessa linha de querer recuperar ninguém os caras tiveram oito meses em oito meses os caras não renderam o que te faz acreditar que agora faltando 16 rodadas para o campeonato acabar você vai de fato recuperar Thiago Lopes Everton Felipe Ezequiel o Jaderson o Denner que oscila mas está mal também então o que é que te faz acreditar de fato Claudinei? que você vai recuperar esses jogadores cara você tem que se preocupar realmente com jogadores que dão resultado você tem que se preocupar com o Wagner Love com o Coutinho com o Wanderson com o Juba que o Juba de fato não merecia as vaias esse vem rendendo foram as únicas vaias de fato que eu não concordei você tem que se preocupar em dar oportunidade para o Paulinho para o Flávio para o Riquelme para o Marcelo Aju agora vai insistir para recuperar jogador que está oito meses que não rende nada e tem jogador que eu falei nessa lista aqui para não dizer que eu estou perseguindo não vou nem citar o nome mas desses jogadores que eu falei tem jogador que há anos não rende no esporte há anos não rende no esporte e aí tu quer me colocar aqui que tem que recuperar jogadores nada disso deixa eles treinando separado o momento é de focar em quem dá certo o momento é de focar em quem pode produzir eu entendo que esse tem que ser o discurso Claudinei eu entendo que de fato esse discurso é plausível mas na prática você não pode entrar nessa linha quero acreditar que foi um discurso político aqui para fazer realmente uma mídia com o elenco que tem que ter realmente isso agora pelo amor de Deus cara não me coloque realmente mais Thiago Lopes Everton Felipe Ezequiel Jaderson Denner para ser titular você tem peça agora meu amigo você não pode de fato fazer isso porque se você fizer isso eu falei na live mas ele repito é um atestado realmente de que você não está realmente buscando a melhoria do esporte se você colocar Thiago Lopes para jogar se você colocar Everton Felipe para jogar se colocar Ezequiel se colocar Denner se colocar Jaderson que tiveram oportunidades Búfalo todos esses jogadores tiveram muitas oportunidades é um atestado realmente de que você não está entendendo não está tendo a leitura ideal e agora você tem esse benefício de ter esses reforços não invente coloque Giovani para jogar que é menos ruim que também não está tão bem mas que é menos ruim pelo menos encontra uma assistência aqui a outra ali coloque o Vanderson coloque o Juba coloque o Coutinho coloque o Wagner Love coloque o Paulinho que nem viajou inclusive para esse jogo era para ter ido também mas coloque esses caras para jogar mas pelo amor de Deus não queira recuperar jogador que em oito meses não deu certo porque se em oito meses não deu certo não vai dar mais não tem o que fazer mas eu quero ver tua opinião você concorda comigo cara que pelo amor de Deus já teve as oportunidades que tiveram oportunidade agora já era agora é para dar oportunidade para os novos jogadores deixa aqui nos comentários e você pode acordar de mim se de fato você achar que eu estou falando uma bolhufas aqui pode discordar de mim não tem problema descontar não porque eu não tenho nada para pagar mas pode discordar de mim deixa aqui nos comentários e é claro amanhã tem jogo do esporte amanhã tem pré-jogo logo cedo amanhã tem live no meio do dia amanhã tem pós-jogo também às dezoito horas também tem vídeo e hoje se tiver qualquer informação eu paro e trago tudo na íntegra tá bom fica todo mundo com Deus um abraço até a próxima tchau 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 tchau